Na história dos reis de Israel e Judá, encontramos muitos líderes que foram punidos por sua arrogância e desobediência. No entanto, o rei Jeroboão II é um caso interessante, pois seu reinado durou mais de 40 anos, apesar de seus pecados. Durante o reinado de Jeroboão II, as profecias de Oséias e Amós foram proclamadas, trazendo mensagens poderosas para aquela época. Neste vídeo você vai conhecer a história do rei Jeroboão II, um dos grandes reis de Israel, suas conquistas e o que podemos aprender com sua história. Jeroboão II era filho de Jeuás e descendente do rei Jeú. Na verdade, ele era a quarta geração da dinastia de Jeú. Ele reinou por 41 anos entre 793 e 753 a.C. Porém, esse tempo também incluiu um período em que foi corregente com seu pai por aproximadamente 12 anos. O significado do nome Jeroboão é incerto. Entretanto, alguns estudiosos sugerem que significa o povo aumenta. Foi no início do reinado de Jeroboão II que Osías começou a reinar em Judá. O reinado de Jeroboão II ocorreu durante um período de grandes mudanças e turbulências no Oriente Próximo. Seu longo reinado sobre Israel recebeu uma atenção relativamente pequena nos registros de 2ª reis, mas foi alvo de muitas profecias nos livros de Amós e Oséias. Naquele tempo, o Império Assírio estava em ascensão e havia enfraquecido a Síria, que dessa maneira não representava mais uma ameaça para Israel. Os próprios assírios estavam preocupados com a guerra contra o reino de Urartu, no norte do Império. Por outro lado, o Império Egípcio estava em declínio. Isso criou um vácuo de poder na região, que Jeroboão II conseguiu aproveitar. Consequentemente, Jeroboão teve liberdade para executar uma agressiva expansão de seu território. O relato bíblico descreve a infidelidade desse homem. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Mesmo vendo a maldade do rei, Deus permitiu que ele reinasse em paz durante o período de maior prosperidade de Israel, desde a divisão do reino. No campo militar, o rei Jeroboão II prosseguiu com as campanhas de Jeoás, seu pai, e conseguiu alcançar grandes conquistas. Ele subjugou Damasco e recuperou as fronteiras de Israel, que foram invadidas pelos sírios. Jonas havia profetizado que ele restauraria as fronteiras dos dias de Salomão, e realmente, o rei alcançou esse objetivo. A Bíblia fala que o Senhor usou esse governante para salvar Israel de anos de dificuldades e problemas. Durante esse período de hegemonia política, houve prosperidade no comércio. Samaria estava localizada em uma rota comercial que conectava o Egito, o Mediterrâneo, a Mesopotâmia, a Arábia e o Levante. O comércio de azeite, vinho e vasos cerâmicos contribuiu para enriquecer o reino de Israel. Além disso, houve um aumento na população da região, levando ao crescimento da alfabetização e ao surgimento dos primeiros profetas literários. Seu reinado coincide com várias marcas históricas, como o Grande Terremoto, a Primeira Olimpíada e a Fundação Legendária de Roma. Nessa época, os gregos e os etruscos também desenvolveram seus alfabetos. Diante de toda essa prosperidade vivida no Reino do Norte, os assírios passaram a cobiçar o pequeno reino. A prosperidade do reino de Jeruboão, entretanto, levou a muitos males. O profeta Amós condenou a grande desigualdade social que havia entre os ricos e pobres. De um lado, o luxo e a extravagância eram notórios. De outro, a pobreza extrema também era inegável. Tudo isso também era refletido em uma religião superficial e numa falsa sensação de segurança. Amós condenou a injustiça social, a falta de compaixão pelos pobres e a hipocrisia religiosa daqueles que se aproveitavam da riqueza ao mesmo tempo em que negligenciavam os princípios éticos e morais. Esses e outros pecados levaram o profeta a predizer a morte de Jeruboão e a queda de Israel. A mensagem de Oséias foi igualmente crítica de Israel e seus líderes, comparando a infidelidade da nação ao adutério de uma mulher que vive traindo seu marido. Ele disse que os israelitas se ensoberbeceram e se esqueceram de Deus e atribuiu à queda iminente da nação a sua arrogância. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão devido à sua iniquidade. Jeruboão e seu povo recusaram-se a dar ouvidos às palavras de Oséias e Amós. Assim, o longo reinado do rei Jeruboão II chegou ao fim. Segundo a reis 14 conclui, os demais acontecimentos do reinado de Jeruboão II, tudo o que ele fez, a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou para Israel as cidades de Damasco e de Ramat, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeruboão II morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. A história posterior mostra que três décadas depois, os assírios invadiram Israel, colocando um ponto final no reino do norte e exilando sua população, cumprindo assim as profecias. Apesar de suas realizações, Jeruboão II não apresentava nenhuma devoção a Deus. Sob suas hostis orientações militares e sua hábil administração, Israel desfrutou de poder nacional e prosperidade material mais do que em qualquer tempo desde os dias de Salomão. No entanto, os profetas Amós e Oséias nos revelam o que realmente estava acontecendo no reino. A administração de Jeruboão ignorou os procedimentos justos e íntegros. Como resultado, o rico se tornou o mais rico e o pobre mais pobre. Os ricos se tornaram egoístas, confiando mais em seu poder, segurança e posses do que em Deus. Os pobres se sentiram desencorajados. Ainda hoje, líderes orgulhosos e nações arrogantes podem prosperar por um tempo, mas temos certeza que Deus conhece a tudo e a todos e que sua justiça divina breve virá e não falhará.